Vamos rezar juntos hoje? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu te louvo, te bendigo, te glorifico, te agradeço. Que as suas palavras me enchem de alegria, de coragem, de força e de fé. Hoje eu te peço, Senhor, não desista de mim, não desista dos meus. Deus, convertei-nos, Senhor. Ajuda-nos a enxergar todo esse projeto salvífico, toda a nossa missão, o que temos por fazer. Que sejamos diligentes, empenhados, que venhamos a aprofundar naquilo que o Senhor nos chama. Porque às vezes é tão difícil de compreender, de nos entregarmos. São tantas lutas que muitas vezes nós pensamos em desistir, em achar que não sabemos nada. E que tudo parece tão distante. Ou tudo parece não ter sentido. Mas, quando a fraqueza vem ao nosso encontro, o teu Espírito nos fortalece. É assim que me sinto. Quando eu sou fraca e é que sou forte em ti. Como as palavras do teu apóstolo, Paulo. Eu preciso da tua força, Senhor, para não cair. Eu preciso da tua força para ficar de pé. Eu preciso da tua força para continuar andando, olhando para frente. E ajudando aqueles que precisam, que estão ao meu lado. Eu preciso da tua força, que mesmo sem compreender, eu persista no teu caminho. Eu preciso da tua força, porque mesmo sem aceitar, eu seja dócil ao seu chamado. Ah, Jesus, como eu preciso da tua força, para cuidar das minhas feridas. Para cuidar, quando eu caio, eu me machuco. Quantos tombos, Senhor. Mas, o quanto o Senhor já me fez andar e me fez compreender que, quanto mais eu estou ao teu lado, mais me sinto capaz e forte. Vem, Senhor, e apaga todas essas vozes do mundo que tentam me desviar do caminho. Vem, Senhor, e faça um escudo de proteção no meu caminho. Para que os dardos de Satanás não venham sobre mim. Vem, Senhor, com o teu poder. Para que o mal não impere na minha vida e na vida dos meus. Vem, Senhor. Tira todas as patas de Satanás. Da nossa vida, dos nossos projetos, das pessoas que nós amamos. Vem, Senhor. Protege-nos. Vem, Senhor. Me ame, Senhor. E me ensine a te amar. Amém.